Oi, Gacha Silene Alô, meus amores de Jucatim, alô, meu Pernambuco Vamos dançar, vamos se apaixonar Segura a minha banda Quantas relações não tem fim Quantos amores se desamam por aí Não foi diferente aqui Você já esqueceu de mim Machuca Vê quem te tratava como vida Te tratando como qualquer uma Machuca Posto esses stories Não vou ler sem consideração nenhuma O mínimo que podia fazer Era me bloquear pra eu não ver Você sendo feliz com outra Seguindo a vida E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida Você sendo feliz com outra Seguindo a vida E nem pra ocultar E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida É muita covardia É muita covardia É pra falar de amor Tate a silêncio E machuca Vê quem te tratava como vida Te tratando como qualquer uma Machuca Posto esses stories Não vou ler sem consideração nenhuma O mínimo que podia fazer O mínimo que podia fazer Era me bloquear pra eu não ver Você sendo feliz com outra Seguindo a vida E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida Você sendo feliz com outra Seguindo E nem pra ocultar Prefere cravar a faca na ferida É muita covardia Eita porrazão E quem gostou solta é Um gritão que eu quero escutar Carícias e declarações de amor Um testemunho nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade De ter você Nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Como um dia sem sol Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor eu não te esqueço Só segundo Em casa no trabalho No meu mundo Tiro em torno Só de você Eu estou apaixonada Como um dia sem você Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Como um dia sem sol Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Só pra gente se apaixonar Vai forrozão Chora da pressão Que vontade De ter você Nossas fotos sobre a mesa Eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida vazia Como um dia sem sol Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Oh paixão Vai papazão Tem alguém apaixonado aí? E quem tá apaixonado? É a jornada? É a jornada? Minha moçada de Jucatim Vocês são demais Ei, vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita E sabe até vivemos uma vida Se nos sentindo sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Se não lembrares mais Melhor recomeçar Seguir o meu destino Mesmo com toda a dor aqui dentro Não podemos confiar nossos caminhos Talvez descobrirás Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Faz não ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto provarmos As lembranças sempre vêm Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remosso me lembro Que fazia você chorar Pra viver e amar como antes Talvez por medo de querer Mas não ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode negar o amor Não se pode, não se pode negar o amor Mas por que não ver Solta a voz aí, vai Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Esse planeta de cores É bom demais Vamos se apaixonar, vai Eu pensei Eu pensei Encontrar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a feira-mar Diga assim pra mim Ah, se se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê no ar de mel Diga assim pra mim Ah, se pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor Na dor O sofrimento é dividido Te juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria, felicidade vem e dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Oh, meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a feira-mar Diga assim pra mim Ah, se se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê no ar de mel Diga assim pra mim Ah, se se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo a feira-mar Diga assim pra mim Ah, se se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquê no ar de mel Diga assim pra mim Ah, se pra mim Estou sozinha Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincera Estou apaixonada Na chama de três corações Todos são enganados Uns não sabem o que os outros pensam Vivendo a fingir E às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensato Eu vou cair Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos, me aconselho Que eu procure um outro amor E siga em frente E tenho que esperar Paciente Não permito outra Tocando em ti Renuncia a esse amor Que só me fez chorar Nunca me deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços ser amar Aí é só nós dois Chama, bebê, vai E quando você volta insensato Eu vou cair Fecho os olhos Vejo sua boca Eu vou cair Em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Eita porrozão É muita pressão, bebê Chama Só pra gente matar a saudade Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Passos lindos Desistir Pois em toda a cidade Chovia O coração Cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você A ilusão As luzes da cidade Era flash de ansiedade Seu jeito de te ver Sozinha no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Passos lindos Desistir Pois em toda a cidade Chovia O coração Cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade O seu jeito de te ver Vai com razão Maurício na guitarra O coração Cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade É um flash de ansiedade O seu jeito de te ver Chola na pressão Chola na pressão Assim como é que vai Chola na pressão Procurando por você O coração As luzes da cidade O seu jeito de te ver O coração Cegado pelas mágoas Os olhos rasos d'água Procurando por você Uma ilusão, as luzes da cidade Era um flash de ansiedade O seu jeito de te ver Chama, bebê! Esse é meu povo ação Meu nome dele é Cátia Cilê Cuida da minha Meu coração só dá pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Em que eu creio eu não consigo te esquecer, amor Eu não posso respirar Eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, não sei pra onde ir Não posso mais te ver Preciso te falar O quanto eu amo você Não posso me querer ouvir Mas me faltou coragem Para de falar O quanto eu amo você Um abraço ao nosso perfeito, Edinaldo Peixoto Ao vício, o vício, o vício, o alencar É a câmara de vereadores FL Gravações gravando ao vivo E já isso é uma organização, galera de Galanhuns Meu coração só dá pra você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Em que eu creio eu não consigo te esquecer, amor Sem você não posso respirar Eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, não sei pra onde ir Não posso mais me ver Não posso mais me ver Preciso te falar O quanto eu amo você Mas me faltou coragem Para de falar O quanto eu amo você Não posso mais me ver Preciso te falar O quanto eu amo você Mas me faltou coragem Para de falar O quanto eu amo você Eita, porração Eita, porração Há muito tempo Quando você tava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você Antes de você Eu te ia embora Você falou assim Eu amo onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção Lembre de mim Obrigada, gente De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre você Eu vou te lembrar E o tempo passou Quantos anos de você Eu vou te lembrar Quantos anos em te ver Você voltou Eu me lembro de mim Onde estiver Eu vou te lembrar Sempre vou assim Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la Xa-la-la-la Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la-la E quem não são, faz muito barulho aí Que galera massa é essa, meu pedido? E um abração especial para Clésio e Júnior Tem alguém apaixonado aí? Escuta essa aí, hein? Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é É... Solta o boiseirão! Eu e você Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Chama uma fração Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vim é É... Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto É muita sofrência As comadres, é, as comadres Um abração aí, as comadres Eu não tenho nada pra dizer Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como é que eu vou ser a sua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu chamava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu chamava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não tenho nada pra dizer Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como é que eu vou ser a sua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Não venha me dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu chamava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Acho que a nossa comunicação falhou Eu chamava, toma e tu escutava, amor Mas você se apaixonou Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou E tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Sucesso, Cátia Silene Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz junto contigo E há sempre alguma coisa que me faz Lembrar nós dois Despertando em mim Despertando em mim A saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém? Alguém está a dizer I love you, baby Me faz ter pra você Gastando todo o seu inglês Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o meu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos Teu calor Só você, amor Me entende No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love you, baby E eu queria tanto Nesse instante ter você Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Cadê o gritão dessa galera? Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Vestiu firme enquanto o seu fim te amou Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, picadas, erradas A Jacolírio, desse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacó por trás, quando é sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacó por trás, quando é sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega a mão, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Vai, papazão Chama na pressão Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, doitadas, picadas Solta, papaz e canta, vai A Jacolírio Você chorou o mês inteiro A Jacó por trás, quando é sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacolírio Esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacó por trás, quando é sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Né? Cada um tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Eita, porrozinho Assim tá bom demais, bebê E quem gostou faz barulho Chama na pressão Eita, porrozinho Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E um espaço e porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer E um espaço e porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Ou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente encerrar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente brincar de viver E um espaço e porquê E um espaço e porquê E um espaço e porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente Vai com o vazio Eita papai Aqui tá longe demais Meus amores de Jucatinho Simbora bebê Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas eu posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Obrigada Mas depois eu pego É vídeo? Falo coisas que eu não sou Mas depois eu pego Mas na verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura Dizer que não te quero Vou negando as aparências Desfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Chega de mentira Chega de mentiras Que eu dito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Nem sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu Solta a voz aí, vai! Só sei que eu te amo demais É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eita, forrozinho Só pra gente se apaixonar Meus amores É Fiel e Gravações gravando ao vivo De Jair, sonorização Garanhuz E aos meus amores de Jucatí, bebê Vamos matar a saudade Vamos de música nova da Cátia Silene Arte de Mentir Arte de Mentir Puxa Pra ficar na cabeça de vocês, hein? É pra chorar o coração Sem pretensão Sem pretensão Não tem pra ninguém Na arte de mentir Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Eu tô ruim Eu tô bebendo Eita! Vida, para de mentir Para de me enganar Sem pretensão alguma Você chegou na boa Como quem não quer nada Ganhou o meu coração Me vi apaixonada Senti que era amada Mas você com o tempo Mostrou que que só vem cara Não vê pressão Me diz como é que fica O meu coração Depois de toda essa situação Vai! Vai! Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Você tirou o primeiro lugar Eita! Só pressão! Puxa, né? É bom, chato! Se joga, bebê, vai! Ui! Ai! Já vem voltada em seu alazão Chapéu de cor, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No gosto grande lutador Com toda dedicação Ó meu magueiro, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão Ó meu magueiro, meu peão Conquistou meu coração A pista da paixão Eu estou sempre onde ele está A rova que já tá em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Em teus braços quero estar Ó meu magueiro, meu peão Conquistou meu coração Meu amor Vai, só uma machucada assim comigo Já vem voltada em seu alazão Chapéu de cor, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Com toda dedicação Ó meu magueiro, meu peão Conquistou meu peão Conquistou meu peão Meu amor Conquistou meu peão Conquistou meu peão Fiquem com Deus, meus amores Meus amores do Jucatinho Meu Pernambuco Enxerga no coração Obrigada, obrigada, obrigada Meus amores do Jucatinho Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor Nossa cabeça ainda vai tá cheirando a você e eu Vai, mesmo que o mundo possa Tá faltando força pra te segurar Vai, eu abri minha guardia Alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber se esse alguém vai fazer do meu jeito Vai, que esse mundo lá fora vai ser tua escola Vai te ensinar Vai, você tá em vigor e tua falta chora Pra ficar Pra nunca me deixar e me cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor Nossa trevesseira ainda vai tá cheirando a você e eu Vai encontrar a porta aberta, meu amor Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada Da última noite de amor Nossa trevesseira ainda vai tá cheirando a você e eu Simbora porrazão Chora na pressão, bebê Chora na pressão, bebê Vai encontrar a porta aberta, meu amor Vai encontrar a porta aberta, meu amor Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor Deve serira ainda vai tá cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Estarei aqui esperando com vocês, hein? Eita papazão Vamos dançar, vamos se apaixonar Somos machucados assim comigo e vai Será que vocês conhecem essa? Já vim montada em seu alazão Chapéu de cor, um laço na mão Seu belo charme me faz cantar Num rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Cantam juntinho assim, ó Ó meu vaqueiro, meu peão Na pista da paixão E valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Uma pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Com toda a vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua dor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Uma pista da paixão Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Teu amor Teu calor Teu calor Teu calor Teu você Teu maqueiro Teu amor Teu calor Teu calor Teu você Teu maqueiro Se embora minha vaqueira Amarou meu pernambuco Vai descendo, vai trabalhando Representação, Cátia Ciline Só não machucada Assim comigo E vai Já vem montada em seu alazão Chapéu de cor No laço na mão Seu belo charme Me faz cantar Um rosto grande lutador Solta a voz e canta juntinho assim comigo Quero escutar vocês Simbora Na pista da paixão Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Conquistou meu coração A pista da paixão Ó meu vaqueiro Meu peão Conquistou meu coração Meu amor Teu calor Teu calor Teu calor Teu calor Teu calor Meu vaqueiro Meu vaqueiro Teu amor Teu calor Se embora com a Rosane Chama, bebê Chama na pração Vai Vai Adora Se embora, bebê Alguém enjama na praia E aquele ventinho Oh, mas é bom, viu? É bom demais Que galera massa é essa, bebê? Vamos cantar chuchinho assim comigo Solta a voz, vai Na praia Sobre o calor Para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer Mas não quer Não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Fica perto de você Na praia Na praia E o meu sonho É ser feliz É ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você E nos meus sonhos Na praia Areia É tão vivo com você Na praia Nós dois Nós dois E quem gostou faz muito barulho aí Que galera massa é essa? É ser feliz É tão feliz É tão feliz Testemunhas 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 para crer Nossos corpos Coladinhos Só de camarote Suadinhos De prazer Amor É muita paixão É muita paixão Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Oh, paixão! Vai, Tom Rosilão! Só pra gente matar essa saudade, hein? Chora na pressão Chora na pressão Vai, vai, bebê Se joga Aqui tá bom demais Se você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Meu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Meu amor pra mim se faz E não pode acabar E não pode acabar Então vem, então vem, Jujinho, vai! Que eu te quero, amor Sempre fui e sou O seu verdadeiro amor 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 Deixe tudo E o que houve entre nós dois Só um tempo Poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá, poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer de você, por favor não me procure mais, já cansei de esperar por você, sei que vou me arrepender, mas não volto atrás, não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia eu te amei, sem chorar por você corre em vão, por essas e outras razões vou tentar esquecer de você, se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar eu queria estar, só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar só pra te falar, só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada sou amada só pra te falar, como é ruim a gente amar sem ser amada Vem ligeiro me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só teu, meu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Eu quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu desligando Te deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Pra me fazer mulher Jamais vou lhe tirar dessa paixão Você é meu primeiro e verdadeiro amor Eu ando com seus pés Por isso onde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou ligar o seu pé Quero você, meu amor, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Agora não vem, vai Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tu desligando Me deixa louca Eita, porrozão É porque é de gravações Gravando ao vivo, bebê Vamos juntos, lá Só um abração Fiz você pra mim Meu brinquedo, meu anjo Quero ouvir meu segredo Guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente nina Uma criança pra gente adorar Tudo no nosso foco E você não gosta mais de mim Vem dizer Vem achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu barrigo, meu coração Arranquei essa dor do meu peito Beijo pra você, meu amor Arranquei essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu Fiz batida de caju Fui até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Cabal Estou infeliz Você quase passou mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer Vem dizer Vem achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Você quem usa Vem demokratária Arranquei essa dor do meu peito Pra eu não chorar Arranquei essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu paião Vai porrozão Arrugue essa dor do meu peito Pra eu não chorar Ei, pração, vai! Chama, bebê Vai, vai! É bom demais Chama, bebê É pra chorar no coração Sem pretensão alguma Você chegou na boa Como quem não quer nada Ganhou o meu coração Me vi apaixonada Senti que era amada Mas você com o tempo Mostrou que quem só vê cara Não vê traição Me diz como é que fica O meu coração Depois de toda essa situação Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Eu tô moendo, eu tô bebendo Vida, para de mentir Para de mentir Para de enganar Sem pretensão alguma Você chegou na boa Como quem não quer nada Como quem não quer nada Ganhou o meu coração Depois de toda essa situação Depois de toda essa situação Eu tô moendo, eu tô moendo, eu tô bebendo Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar Não tem pra ninguém Na arte de mentir Pega as suas coisas e somei daqui Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Na arte de enganar Você tirou o primeiro lugar É pressão Vocês gostaram, gente? Vamos embora, vamos de mais uma música nova Faca na ferida é o nome da música 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 Faca na ferida é o nome da música